Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados analisaram 25 vetos do governo a projetos de lei aprovados na Casa. O primeiro veto analisado foi ao projeto que possibilita a suspensão do cumprimento de metas fiscais orçamentárias durante o estado de calamidade pública, como é o caso da pandemia de Covid-19. De acordo com o texto, a suspensão das condições estabelecidas em termo individual de concessão de regime diferenciado de tributação ainda ocorrerá por meio de decisão fundamentada do secretário de Estado de Fazenda. O veto foi derrubado e vai virar lei. Analisado também o veto ao projeto que autoriza o Executivo a instituir gratificação especial temporária de insalubridade durante a pandemia de Covid-19 para profissionais da saúde, assistência social, policiais militares e policiais civis, bombeiros militares, agentes da CEAP e do Degaze, agentes da Fundação Santa Cabrini, profissionais do segurança presente, lei seca e barreira fiscal e também defesa civil. A medida valerá somente para aqueles que ainda não recebem a gratificação por insalubridade. O veto foi derrubado e o projeto vai virar lei. Outro veto derrubado é o projeto que autoriza a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária a realizar testes para Covid-19 em todos os presos e presas que entrarem no sistema, separando assintomáticos, grupos de risco e sintomáticos. O projeto vai virar lei. Os parlamentares analisaram o veto ao projeto que permite a dispensa de funcionários e servidores públicos estaduais judeus em datas comemorativas judaicas. Os deputados derrubaram o veto ao texto, mas mantiveram vetado o artigo que previa a multa para quem não cumprisse a norma. O projeto vai virar lei. Os parlamentares destacaram o trecho do projeto vetado pelo governo, que obriga a realização de atendimento prioritário em toda a rede de saúde para crianças, idosos e pessoas pertencentes ao grupo de risco em casos de endemia, pandemia e epidemia, como o coronavírus. A proposta atualizada segue para virar lei. E derrubado, o veto ao projeto que suspende a cobrança de serviços essenciais para estabelecimentos culturais enquanto durar a pandemia de coronavírus. A medida estabelece como serviços essenciais o fornecimento de água e tratamento de esgoto, energia elétrica, gás natural e serviços de telefonia e internet. A proposta vai virar lei. E os parlamentares também rejeitaram vetos a trechos do projeto que obriga o controle e tratamento do chorume nos sistemas de destinação final de resíduos sólidos, vazadouros e aterros sanitários. A proposta vai virar lei. Também rejeitados vetos a trechos da lei que trata da regulamentação da legislação federal sobre a produção e comercialização de queijos artesanais. O projeto segue para o governador. E a lei que obriga o executivo a publicar, como anexo no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, um relatório com a execução do orçamento mulher, teve trechos vetados pelo governador, mas que foram derrubados pelos parlamentares. A lei atualizada segue para o governador. Outro veto parcial que foi rejeitado pelos deputados foi a um trecho da lei que inclui a população LGBTI e pessoas que vivem com HIV no Plano Estadual de Valorização da Vida e na campanha Setembro Amarelo. O governador tinha vetado a parte do projeto que determinava a realização de palestras, discussões, rodas de conversa e eventos com especialistas. Com a rejeição do veto, a lei segue para ser promulgada na íntegra. Outro veto derrubado é o projeto que regulamenta a vacinação na modalidade drive-thru no Estado. O programa de vacinação prevê o uso de pátios dos postos do Detran ou de grandes estacionamentos e áreas públicas através de parcerias. O projeto vai virar lei. E rejeitado o veto é o projeto que regulamenta apresentações artísticas realizadas na modalidade drive-in. De acordo com o projeto, o público só poderá ingressar no local do espetáculo após medição de temperatura corporal e cada carro não poderá levar mais que quatro pessoas. A proposta também segue para virar lei. Também derrubado, o veto é o projeto que obriga estabelecimentos comerciais que vendem peças de roupa a adotar o direito do arrependimento enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência do coronavírus. O consumidor que se arrepender da compra poderá ter o valor pago devolvido ou estornado no caso de compras com um cartão de crédito. O projeto vai virar lei. E o veto parcial ao projeto que trata da política estadual sobre mudança global do clima e desenvolvimento sustentável foi destacado e rejeitado pelos parlamentares. A lei atualizada segue para virar lei. E derrubado o veto é o projeto que determina a prioridade de atendimentos no IML para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta segue para virar lei. E os deputados também derrubaram o veto do governo ao trecho da lei que exige aprovação da alerja em toda alteração de localização das unidades da CEASA. Com a rejeição, a proposta também segue para virar lei. E os deputados fizeram destaques ao texto do projeto de lei que estabelece o regime previsto na CLT para ser utilizado nas contratações das organizações sociais de saúde. A proposta tinha sido vetada pelo governador, mas com o acordo dos parlamentares, o novo texto vai estabelecer que o regime de CLT seja implantado nos novos contratos. O projeto vai virar lei.